Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sou a tia Bia e estou aqui para contar uma história que fala sobre confiança. Vamos lá? Certa vez, Jesus e seus discípulos iriam viajar de barco. Os discípulos foram na frente enquanto Jesus orava no monte. Quando eles estavam bem distantes da terra, viram alguém andando sobre as águas, isso mesmo, andando sobre o mar, e ficaram com muito medo. Mas quando a pessoa se aproximou, eles viram que era Jesus e se alegraram naquele momento. Então Pedro, um dos discípulos de Jesus, perguntou a ele se também poderiam andar sobre as águas. E Jesus disse, sim, venha! Enquanto Pedro olhava nos olhos de Jesus, ele conseguiu andar sobre o mar. Imagina isso! Deve ser muito legal, né? Andar sobre o mar. Mas, a partir do momento em que Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas do mar, para debaixo dos seus pés, ele teve muito medo e afundou. Desesperado, ele clamava por ajuda. Ele pedia a Jesus, socorro, me salva! E assim Jesus o fez. Jesus tirou Pedro das águas e o levou para o barco em segurança. Que a nossa confiança esteja sempre em Jesus, pois ele tem o melhor para nós. A palavra do Senhor diz em Salmos 37, 5. Abra sua Bíblia no Salmos 37, 5 e acompanhe a leitura. Lá diz que para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e tudo ele fará. Então, que a gente possa confiar e entregar tudo ao Senhor, pois ele tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada Senhor pela nossa vida. Obrigada porque nós podemos confiar em Ti e entregarmos tudo, pois o Senhor fará o melhor para nós. Deus, esteja conosco, ó Deus, e guarda a nossa vida, a vida das nossas famílias e dos nossos amigos também. Que o Senhor possa guardar a nossa saúde e que logo, Deus, a gente possa estar junto dos nossos amigos na igreja, Pai, podendo aprender mais da Sua Palavra, podendo cantar, ó Deus, e louvar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tchau! Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará, mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, da viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará, mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Música 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 Música